Vamos lá, vamos lá agora É que o céu vai revelar Não desperte a sua cruz E ela tem sua pedida Deus um dia calculou Ele conhece a força e a vaqueza E o pecador, o covarde declarou Com o sangue de Jesus Dá o mundo o seu valor Não desperte a sua cruz A renúncia é um braço de equilíbrio Pra você Hoje você não entende mais O dinheiro a saber As pegadas de Jesus Estão no arca do tesouro O Deus tem que compensar Pra você O inimigo lupa pra você Deixar a luz Sim, ela é mim Sabe que você É com Jesus O peso da tribula Só não dá pra comparar Com o peso da glória Que o céu vai revelar Não desperte a sua cruz Ela tem sua pedida Ela tem sua pedida Deus um dia calculou Ele conhece a força e a vaqueza E o pecador Com o calvário declarou Com o sangue de Jesus Mas quando o céu vai revelar Não desperte a sua cruz Não desperte a sua cruz A renúncia é um braço de equilíbrio Pra você Hoje você não entende mais O dinheiro a saber As pegadas de Jesus O mapa do tesouro Ele é o meu sonho O meu sonho A cruz é a resposta Nossa habilidade Tua filha é a resposta É o meu sonho A cruz é a resposta E a voz O meu sonho